E aí, um, dois, três, junta, vai, direita, tá bem, um, dois, junta, tá, tá, agora vamos fazer a quarta volta, é só deixar que a carreira conduza, tá bem? Então, começamos com o passo para três, e um, dois, juntou, e um, virou, juntou, muito bem, novamente, atrás, um, dois, três, quarta volta, e um, virou, juntou, e isso, um, dois, junta, quatro, um, dois, juntou, muito bem, sozinhos. Já tinha encontrado alguém para amar, por toda a vida, meu grande amor, oh, minha vida, eu amo-te, com toda a certeza do mundo, eu amo-te, e eu prometo te amar até ao fim, Porque tu és o meu amor, carete o devido valor, eu amo-te, eu amo-te, tu me fazes sentir tão especial, a mulher mais feliz, contemplada por ti, nós já passamos, nós já passamos, por nós bocados, ouveram brigas e intrigas, mas Superamos, por quê? Não o mundo só tu me contestar, não o homem perfeito que o escolhe, e para amar, por toda a vida, meu grande amor, ele vice-mindiu, tu corpo, ancestral ao meu corpo, sucks, é isso, não há um, por toda a vida, meu grande amor. Amém. 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 Amém.